Música 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 E aí Não tô te senti He me parece He me parece He me parece Nossa ear Après sono comanda Oh dam bro Oh damgo He me parece He me parece OK Oh pai Oh pai Ah pai Papo sali sangra bache Toque de diakaye Na diakaye Na douda yo Na douda yo O diakaye Mamo zolengue Tioque 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 Ye sabade Ye sabade Ye sabade Ye sabade O moni yo Na chonan yo Faut que ouple DJ Wata Tokyo japon Gering Watan se marquer C'est que bien C'est que bien Mamo zolengue Mamo zolengue Mamo zolengue Tioque Tioque Couca Ebol 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 Cone Taylor Transcrição e Legendas Pedro Negri